Olá, boa tarde para todos e todas. Vamos dar início agora à nossa aula magna. Para quem não me conhece, eu sou o Diogo Cortes, estou como coordenador do programa de pós do TID. E hoje a gente vai receber o professor Máximo de Felice, que vai nos agraciar com a aula magna de abertura de semestre, como é tradicional no nosso programa, sempre trazer professores convidados para essa aula magna. E essa aula magna foi organizada pela professora Lúcia Santaella, que conversou com o professor Máximo, fez o convite e vai fazer uma apresentação com o tema da Ecologias da Comunicação, dataficada. Eu vou convidar o professor Máximo para vir aqui para o palco com a gente, enquanto eu apresento rapidinho. O professor Máximo é graduado em Sociologia pela Universidade de El Estúdio de La Sapienza, doutor em Ciências da Comunicação pela USP, onde é professor na Escola de Comunicação e Artes, na ECA. Fez estágio de pós-doutorado em Sociologia pela Universidade de Paris Descartes-Sorbonne. É professor visitante na Universitat Roma III, na Université Paul Valéry Montpellier e na Universidade Lusófona. E ele também coordena a coleção Atopos, da editora Anna Blum, e a coleção Era Digital, da editora Difusão. Então, nessa tarde, a gente vai estar muito bem acompanhado e eu estou super ansioso para assistir a apresentação do professor Máximo. Então, seja muito bem-vindo, Máximo. Se sinta aí parte do nosso programa. Não é a primeira vez que você apresenta no nosso programa, então você já é de casa. Então, eu passo a palavra para você. Se tiver apresentação, eu peço também para o Felipe já nos ajudar aqui, colocando na tela. E a palavra é toda sua, Máximo. E depois eu volto aqui para fazer a mediação com perguntas que com certeza vão surgir ao longo da sua apresentação. Então, mais uma vez, em nome do TID, em nome da coordenação do programa, em nome também da professora José Santaella, eu agradeço aí o aceite de estar conosco nesta tarde. Então, Máximo, a palavra é sua. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Diogo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no TID, ter a hora de poder dialogar com os pesquisadores, a convite da professora Lúcia, que agradeço mais uma vez, e com a qual tenho tido sempre uma relação, obviamente, de proximidade, de curiosidade, em primeiro lugar, pela pesquisa que a professora Lúcia vem desenvolvendo no Brasil, na área da comunicação, desde já diversos tempos, e, portanto, sempre aprendi e continuo aprendendo, dialogando com a vasta obra da professora Lúcia. Portanto, para mim, é um prazer receber o convite e poder dialogar com vocês um pouco das minhas também pesquisas no âmbito da ecologia da comunicação, que estão ainda em desenvolvimento, e como vocês poderão ver pela minha apresentação, estão sendo enquadradas em algumas categorias, em alguns conceitos, que, obviamente, estão ainda em aprimoração. Portanto, já desde o começo, fico contente de poder, depois, debater no debate, para receber sugestões, para também dialogarmos juntos, em cima de questões que são tão urgentes do lado, e, ao mesmo tempo, são tão emergentes, portanto, perante as quais não temos ainda um construto teórico pronto, um manual já construído, para podê-las abordar. Bom, então, combinamos de fazer uma apresentação em volta de 40 minutos, para deixar mais tempo depois para o debate. Então, vou começar a minha apresentação e preparei um PowerPoint, se podemos compartilhá-lo. Então, a primeira coisa, para abordar o tema da ecologia da comunicação notificada, eu optei para fazê-lo utilizando as imagens da obra de arte de Jader Sbell. Jader Sbell é, provavelmente, hoje um dos artistas brasileiros mais conhecidos no exterior. Suas obras foram expostas praticamente nos principais museus do mundo. e Jader Bell é um indígena, uma ruxí, que, infelizmente, recentemente terminou a sua vida e deixou esta obra maravilhosa. Por que coloquei estas obras? Porque estas obras, primeiro, são uma estética que é uma estética maçônica, e é uma estética, portanto, xamânica. É uma estética que apresenta interações e hibridações entre entidades diversas. mas também porque é uma estética tipicamente brasileira, e eu diria que é uma estética não ocidental. É uma produção de uma estética que é diferente das estéticas das telas desenvolvidas no Ocidente, exatamente para esta sua conformação xamânica, híbrida e de interações intraspecíficas entre entidades diferentes. Recomendo o dipósito quem quiser encontrar na rede para quem não conhece ainda a obra deste grande artista indígena brasileiro, vale a pena aprofundá-la. Bom, passarei por quatro pontos, mais ou menos dez minutos por ponto, portanto, será uma pena me interessa mais o percurso da construção de uma tentativa de narrativa sobre a ecologia da comunicação ratificada. E, portanto, passarei superficialmente por cada ponto depois, no debate podemos aprofundar o que achar mais interessante. O primeiro ponto que apresentarei é o protagonismo dos não humanos e a crise epistêmica da ideia antropocênica de comunicação. Depois, brevemente, apresentarei algum fundamento teórico para a construção de uma ideia ecológica da comunicação, abordarei depois três modelos de ecologia da comunicação para depois refletir sobre a passagem do comunicar para habitar, isto é, sobre a ideia de uma comunicação pós-antropocênica. O primeiro ponto é o protagonismo dos não humanos e a crise epistêmica da ideia antropocênica de comunicação. comunicação. Aqui, um ponto de partida sobre a ideia antropocênica da comunicação é a citação famosa do Aristóteles, na política no qual o Aristóteles diz que o homem é o único ser social, o sociável enquanto é o único ser que é capaz de comunicar. e isto um pouco marca a tradição e até a teoria da comunicação por muito tempo, toda a sua trajetória teórica no Ocidente, a centralidade do processo comunicativo como um processo de comunicação entre os humanos. Ao contrário, na nossa contemporaneidade, nós temos o advento de algumas importantes transformações que podemos sintetizar em três principais, as mudanças climáticas, do lado, a pandemia e a inovação tecnológica digital. Esses três eventos se configura como, obviamente, eventos que marcam um novo tipo de protagonismo, são eventos que evidenciam o protagonismo dos não humanos, o clima, o vírus e a própria tecnologia, e, do outro lado, apresentam, portanto, uma crise, uma ruptura epistêmica na nossa ideia de sociedade, na nossa concepção do que é o social e, obviamente, também, consequentemente, na nossa ideia de comunicação. A imagem das musas inquietantes do De Quirico é, obviamente, emblemática para pensar essas três transformações como musas inquietantes. As musas da tradição clássica, sempre portadoras, inspiradora, de inspiração, mas é sempre apresentada de uma forma estética bela, de uma forma estética rassicurante. Geralmente, são as musas ou formas da natureza que são bastante rassicurantes e apolíneas. Ao contrário, De Quirico mostra um tipo de musas que são inquietantes porque, exatamente, desafiam o nosso intelecto e nos obriga a uma passagem, a uma ruptura epistémica. Essas três entidades, esses três acontecimentos, as mudanças climáticas, a pandemia e a inovação tecnológica digitais, podemos também entendê-las como Timothy Morton propõe na ideia dos hiperobjetos, enquanto são entidades que não são, são eventos que não podem ser circunscritos, delimitados em um único local específico, só ao mesmo tempo locais e globais, só ao mesmo tempo interno e externo, isto é, não só acontecimentos que acontece apenas no meio ambiente, externamente a nós, mas também provoca transformações internas. Penso a pandemia, penso as mudanças climáticas, o impacto para a saúde, penso também em inovações tecnológicas digitais que produzem a possibilidade de alterações profundas na nossa forma de conhecimento, na nossa percepção, na nossa sensorialidade, etc. Existe uma estreita relação, a meu modo de ver, entre o que é chamado de antropoceno, segundo a definição mais conhecida, o antropoceno seria o período no qual o ser humano se torna entidade, agente, a nível geológico, e portanto capaz de alterar o equilíbrio climático e portanto não ser mais um agente ativo e produtor de transformações no âmbito do meio ambiente, mas também a nível geológico e portanto um agente, como diz Krutzen, de transformação e de ação climática. Segundo Krutzen, o antropoceno começa com a máquina a vapor, com a revolução industrial, a maioria dos autores concorda sobre isso, mas existem autointerpretações que pensam que o antropoceno comece com a agricultura e portanto é um tipo de interações que é mais antiga que a própria concepção da revolução industrial, mas independentemente dessas diversas interpretações, o antropoceno marca uma ideia também de atuação do humano sobre a natureza, que é uma ideia transitiva que veremos é estritamente ligada a uma ideia de comunicação também transitiva que hoje provavelmente é necessário superar na mesma misura em que queremos superar o antropoceno e criar forma de interações com o meio ambiente mais inteligentes. Por quanto tem a ver com a inovação tecnológica, a inovação tecnológica hoje é ligada à pela que Luciano Flore definisse a tecnologia de terceira ordem, ou seja, não é mais uma tecnologia que media relações entre o humano e a natureza, mas é uma tecnologia que produz alterações em tecnologias e que vai desdobrar em alteração em outra tecnologia. Um exemplo concreto é um sensor que pode emitir informações a um software que vai produzir a partir dessas informações recebidas do sensor um processo ou um comando que vai modificar, por exemplo, a trajetória de um satélite no espaço. Então, um tipo de tecnologia que é automatizada, em parte automatizada, que produz transformações. E também, sempre no âmbito da evolução da conectividade, obviamente, nós temos já uma amplia transformação, uma evolução, temos hoje a possibilidade de reler a história da internet a partir como eu proponho, como uma história da evolução da conectividade. Nós temos primeiro uma rede de computadores, depois uma rede social, como é chamada, a web 2.0 é uma banda larga, e sucessivamente com etiquetamento onde rádio, refeed, uma internet das coisas, depois uma internet dos dados, os bibliotetas, e com sensores, também uma internet que permite a emissão de informações também de entidades vivas, de biodiversidade, como florestas, animais, etc. E essas diversas redes, a rede das coisas, assim chamada, denominada a internet das coisas, a internet da web 2.0, social network, a internet dos dados e a internet ecológica, constitui, de fato, uma única grande rede de redes que se chama, que comunemente é chamada de internet of everything, a rede de todas as coisas. E, recentemente, dentro destas redes de redes, existem formas de construções de redes internas através de plataformas, através de blockchain ou de outra forma de arquitetura de interações, como um metaverso. Portanto, sintetizando a história da conectividade, a evolução da conectividade da internet, na história recente, pode ser compreendida como um progresso progressivo de expansão de redes, como a história da amplação e do incremento de forma de conectividade, como um processo de amplação da arquitetura social, como uma alteração da nossa ecologia e do nosso comum. O Cosima Cotto, em uma recente publicação que traduzimos aqui no Brasil, o Mundo Dato, reconstruiu esta nova arquitetura da internet basada em cinco pilares, o código software, os algoritmos, os big data, os sensores e as plataformas. Este conjunto de arquitetura da internet, obviamente, estas evoluções da conectividade provocam uma crise epistêmica da ideia de comunicação, que é basada historicamente no Ocidente, a partir de uma centralização da comunicação, como um processo transitivo de informações de um emissor que, através de canais e conteúdo, distribui informações. Estas emissões, estas informações são produzidas por humanos em conjunto com tecnologia e são destinadas ao marco. Então, o primeiro limite que nós vemos da ideia de comunicação no interior do âmbito ocidental e na cultura da comunicação antropocênica é a limitação do processo ou a centralização do processo de comunicação apenas no âmbito das interações humanas. John Dura-Petersen, neste importante texto, o Speak to the Air, define a história da comunicação no ocidente como caracterizada de duas grandes formas, dois formatos principais, a disseminação e o diálogo. A disseminação é ligada para John Dura-Peters, a imagem de Cristo, que dissemina a verdade para os seus interlocutores, para os seus discípulos, e, ao contrário, a imagem, a forma do diálogo é ligada à figura de Sócrates, que, através da maieutica, constrói informações e um processo comunicativo dialogando com os seus interlocutores. Em ambos os casos, obviamente, estamos falando ainda de uma ideia de comunicação antropocênica, enquanto limitada apenas aos humanos e produzida para os humanos e recebida para os humanos. Portanto, todos os modelos de fluxos informativos são absolutamente questionáveis de um ponto de vista porque incapazes de narrar a complexidade da psicologia comunicativa que veremos daqui a pouco. Kierkegaard, antes, obviamente, de todo o processo evolutivo da comunicação, mas já em um contexto mediático, descreve desta maneira o limite da ideia de comunicação ocidental. Cada vez que se fala de mídia ou comunicação, necessitaria distanciar-se o máximo possível da opinião do jornalista ou dos intelectuais na mão. Deve-se, ao contrário, reconhecer que, quando se menciona a palavra comunicação, não se faz simplesmente referência à informação e à mensagem, mas se define o modo que uma época ou uma determinada sociedade se relaciona com os mortos, vivos e a natureza. Portanto, encontramos já, bem antes da internet, bem antes, uma ideia de comunicação, um questionamento sobre o limite da ideia antropocênica ocidental de comunicação. Esta concepção é, obviamente, esta crise do modelo epistêmico ocidental e antropocênico de comunicação é, obviamente, sufragada também do conjunto de estudos que recentemente se desenvolveram em várias áreas que, ao contrário do que pensava Aristóteles, estuda exatamente o poder de agência e o poder comunicativo das entidades não-humanas. As propriedades comunicativas das coisas, nós temos desde a obra como o sexo apíduo inorgânico de Mário Berniola até, obviamente, a famosa obra de Graham Harman, a ortologia orientada ao subjeto, que, exatamente, eu penso no âmbito da sociologia, ao estudo de Arunjapaduray, de Social Life of the Think, em diversos âmbitos, se encontra esta evidência de poder comunicativo dos objetos, que vão desde na tradição ocidental, no interior próprio da tradição ocidental, através, por exemplo, os estudos do poder de agenciamento das relíquias, até, em um contexto indígena, contemporâneo, o poder comunicativo das coisas, como a famosa Machadinha, que conta história, que anda, que produz narrações, e que, portanto, é um membro das aldeias de Creó. Um vários estudos, diferentes estudos, sobre a comunicação, o poder comunicativo, eu diria, em particular, as inteligências das plantas, sobretudo, a obra do Stefano Macuso, além que se soffermar sobre o poder comunicativo das redes vegetais, ele se concentra na reflexão e na construção deste caminho, que é o neo-biovegetativo, que é um campo de estudo, hoje já afirmado no mundo, criado por ele, que estuda exatamente a inteligência das plantas. E, portanto, reconstrua uma complexificação e um poder comunicativo do mundo vegetal, a partir não somente da sua capacidade de interações, mas também da sua capacidade de poder resolver os problemas que o meio ambiente lhe propõe, de se adaptar, de se mudar e de produzir resposta em maneira, portanto, inteligente. As propriedades comunicativas dos animais, desde o estudo de Darwin e Lamarck, até o famoso estudo dos golfinhos, da comunicação dos golfinhos de Gregory Bettsson, até recentemente o estudo da movimentação das relações da comunicativa e da movimentação de grandes grupos de animais que Giorgio Paris, no arquivo da física, criou para estudar como é possível a organização da comunicação durante o voo, por exemplo, dos tipos de pássaros que se movem em grandes grupos e que resultou a Paris o Nobel da física. E, obviamente, o famoso texto de Mary Shaldrake sobre as propriedades comunicativas dos fongos. Enfim, diversos estudos que mostram, que a ideia aristotélica que marca um pouco a tradição da comunicação no Ocidente, que é humano que comunica apenas, é o único ser social porque o único ser que comunica caiu completamente por terra e hoje estamos perante a evidência de uma complexidade de comunicações e de interações em um novo tipo de ecologia no interior da qual todos os elementos produzem informações e, como veremos, pela própria forma das plataformas e pela própria forma de arquitetura de interações digitais, não somente interage entre si, mas produz alterações a si mesmo. portanto, entramos em um tipo de ecologia hiperconectada. O segundo ponto, vou brevemente passar, porque já estamos avantes com o tempo, é o seu fundamento teórico para a construção de uma ideia ecológica da comunicação. E, portanto, a partir do estudo em diversas áreas, nas principais áreas, é possível pensar, reconstruir uma ideia de comunicação como um processo ecológico complexo, não apenas produzido por humanos ou por mídias, e, portanto, como um tipo de ecologia que cria um específico tipo de comum capaz de produzir alterações em seus próprios membros. Brevemente, vou somente citá-los, obviamente, os estudos de Hecker sobre a ideia de ecologia, que investiga a complexidade das relações de um animal no seu contexto, seja orgânico que inorgânico, ou a própria ideia de ecossistema como fluxos informativos proposta por Odum, ou, no âmbito das ciências biológicas, sempre o famoso estudo Mente e Natureza de Gregory Bitson, onde estende a ideia de cérebro e de inteligência não apenas limitada ao sujeito humano, mas estendida também a todos os canais e as redes que permitem ao cérebro de funcionar, ou, além das ciências biológicas, obviamente, encontramos elementos para pensar na ecologia da comunicação também no estudo da física. Por exemplo, a nível microscópico, é necessário compreender o comportamento de diversas entidades, isto é, átomos e moléculas ou minúsculas magnéticas, tantas coisas elementares que podemos chamar de agentes, pois interagem entre si trocando informações e modificando o comportamento, segundo as informações que recebem. Também a ideia dos fenômenos quânticos na crítica que Niels Bohr fazia naquele período, mas também na sua reconstrução, segundo o qual, que hoje é bastante reconhecida no âmbito do estudo da física quântica, da inseparação entre os instrumentos e o observador e as entidades subatômicas observadas, que constitui em si o único e inseparável. Na própria ideia de complexidade, a própria ideia do princípio hologramático de Edgar Morin, na filosofia, a ideia do habitar de Heidegger e a ideia da ponte como um elemento que forma duas beradas e que cria, portanto, um tipo de ecologia que é uma ecologia diferente daquela existente antes da criação da ponte. Portanto, em uma lógica de uma alteração que é produzida através da intervação também da tecnologia. Ou, no âmbito das ciências sociais, a ideia da situação social como consequência de fluxo informativo pensada da Josh Merovitz, e na própria crítica à ideia de antropoceno elaborada por Moore com o conceito de capital seno. O capital seno realiza um processo diverso com respeito a antropoceno. Utilizando uma hélice triplice relacionada ao fazer ambiente, a transformação de processamento constitutivo das ideias do meio ambiente das organizações que comproduzem as relações de produção e reprodução. Esse conjunto inclui, mas não pode ser reduzido, ao circuito de reprodução estendida do capital. O Moore critica o conceito de antropoceno exatamente pela sua limitação em pensar que as mudanças climáticas sejam apenas o produto da atividade do antropos. ao contrário de Moore devemos pensar a forma mais complexa de interações entre o humano, fluxos econômicos, do capital, tecnologia, que junto coproduzem o modelo de desenvolvimento que conhecemos. E, obviamente, no âmbito da comunicação, temos o estudo da ecologia das mídias, sobretudo na obra de Postman de McLuhan, e, obviamente, o estudo da professora Lúcia Santaella, que pensa ao conceito de archiconetividade, que não envolve apenas as coisas, mas também as pessoas a utilizando o dispositivo de conexão que lhe dão feedback sobre a sua atividade, saúde e fitness, além dos ambientes e dos objetos transformados em seres comunicantes. E também no próprio conceito de ecologia pluralista da comunicação, no qual ela desenvolve este conceito de espaços híbridos, que é o espaço que combina o físico digital num ambiente social criado pela mobilidade do social desconectado de aparelho móvel de comunicação. A tendência desse espaço híbrido é a de dissolver as fronteiras entre o físico e o lado virtual do outro, criando um espaço próprio que não pertence nem propriamente a um nem ao outro, tendo chamado este tipo de espaço espaços intercistais. Eu também, no âmbito do livro que publiquei, Paisagens Pós-Urbanas, A Fim da Experiência Urbana na Forma Comunicativa do Habitar, elaborei uma ideia de ecologia da comunicação que não é apenas um sistema informativo nem uma arquitetura externa nem uma mídia, mas uma inteligência que conecta e transforma, constituindo-se como um novo tipo de arquitetura do comum capazes de estourar uma nova condição habitativa tópica. Vamos agora analisar três modelos de ecologia da comunicação que vão um pouco detalhar como poder pensarmos a ecologia da comunicação na nossa contemporaneidade. Pensar uma ideia ecológica da comunicação significa redefinir a noção de sociedade a partir da inclusão dos não humanos, expandindo-se forma comunicativa para além da concepção disseminativa e biocêntrica, substituindo-se por um modelo de arquiteturas e interações em ambientes conectados, diversos em seu formato e composições. Tais ecossistemas são compostos por elementos orgânicos e inorgânicos, por informações, territórios, ruas, pessoas, biodiversidade e por algoritmos, sensores, software e dividenda. O primeiro modelo de ecologia comunicativa eu defini ecologia comunicativa multinaturalista. Obviamente, basado na ideia de multinaturalismo desenvolvida por Eduardo Vídeo Castro em Metafísica Canibais, no qual, ao estudar relações em algumas etnias na floresta amazônica, descobre que nessas populações existe um tipo específico de conceito de interações no qual não somente os outros elementos não humanos, como animais, árvores, plantas e bichos são considerados seres interagentes, mas o próprio conceito de humano na concessão de Viveiro de Castro não é uma propriedade ontológica, ou seja, não é uma especificidade de uma espécie, mas é uma qualidade disseminada, distribuída em todas as diversas entidades que compõem o meio ambiente. E, portanto, todo esse tipo de entidade que possui esta dimensão cognitiva, perceptiva e comunicativa, só possui esta dimensão, esta qualidade que no Ocidente atribuímos apenas humanos. A etnografia da América Indígena contém um tesouro que imagina um universo povoado por diferentes tipos de agências ou agentes subjetivos, tanto humanos como não humanos. Os deuses, os animais, os mortos, os plantos, o fenômeno meteorológico, muitas vezes também os objetos e os artefatos, todo provido do mesmo conjunto básico de disposições perceptivas, apetitivas e cognitivas ou, em poucas palavras, de uma alma semelhante. E nós temos, obviamente, também no âmbito ocidental diversos atores que até anteriormente começaram a pensar a um tipo de comum que não fosse reduzido à ideia da morfologia social que as ciências sociais elaboraram na Europa a partir do século XVIII e no começo do século XIX com algo escômato ou, antes, ancora, com a forma de contratualidade iluminista. O primeiro autor, obviamente, é o Michel Serre que critica a ideia de contrato social e propõe sustituí-la com a ideia de contrato natural e, obviamente, pensar a contratualidade como estendida também aos não-humanos, todos eles capazes de comunicar, de interagir, e o seu discípulo, Bruno Latour, que inderaíza o parlamento das coisas, a própria política da natureza, no qual elabora uma crítica à ideia de sociedade, concebida como apenas um conjunto de sócios, de humanos, e produz uma nova concepção social, estendida, obviamente, ao humano e basada em uma forma agregativa de redes de agregações. E a propriedade cosmopolítica de Sábia-Estranger também surgida a partir dos estudos etnográficos em ambientes científicos, no qual a interação entre humano, tecnologias, financiamentos pela pesquisa, tecnologia, instrumentos de observação e também fluxos de relações, revistas, etc., produz uma ecologia complexa que não é composta apenas por indivíduos. Então, esta primeira forma de ecologia, podemos chamá-la de ecologia multinaturalista, porque produz uma ideia de ecologia comunicativa entre entidades humanas e não humanas. podemos pensar a um ulterior modelo de ecologia comunicativa, que chamamos ecologia comunicativa de plataformas, que se diferencia desta primeira, porque desta primeira ideia de ecologia comunicativa, nós temos a exclusão dos elementos digitais, isto é, das arquiteturas ecológicas de interação que a tecnologia digitais produz, isto é, algoritmo, software, database, que, por exemplo, em uma representação como aquela da complexidade de Saber Stengler, ou aquela própria da ecologia da natureza, das políticas da natureza do Bruno Latour, são consideradas apenas, no caso de Latour, instrumentos para visualizar as realidades das agregações físicas, materiais, que acontecem em um espaço específico, mas não são consideradas a pleno título, pelo menos não temos uma abordagem desse tipo na obra, sobretudo do Latour, como elementos agentes, atuantes e, portanto, a pleno título como membro deste novo tipo de comunidade, que é uma ecologia comunicativa. Ao contrário, neste segundo grupo, a ecologia é fortemente basada em uma ideia de uma ecologia construída a partir de arquitetura informativa digitais. A ideia de referimento é a definição de ecologia de Tassle, que pode ser, a meu modo de ver, aplicada inteiramente à ideia de plataformas. Embora os organismos revendiquem nossa atenção principal, quando analisamos em profundidade, não podemos separar do seu ambiente espacial com o qual eles formam um ambiente físico. Nosso preconceito humano nos leva a considerar os organismos como a parte mais importante desse sistema, mas certamente os fatores inorgânicos fazem parte dele. Não haveria sistemas sem exeúdicos. Existe uma troca imensa e constante entre os diferentes elementos entre cada sistema, não apenas entre o seu organismo, mas entre o orgânico e inorgânico. Esse ecossistema, como podemos chamá-lo, são de diferentes tipos e tamanhos. No meu último livro, A Cidadania Digital, eu tento reconstruir esta ideia de uma comum composta não somente de uma perspectiva multinaturalista, mas também de uma perspectiva algorítmica, de uma perspectiva de database. O nosso social não é mais composta apenas por humanos, algoritmo, database, inteligências artificiais, os vírus, as florestas, a emissão de CO2, o clima, a partir de sensores e arquitetura de interações em rede, começaram a participar e influenciar no nosso agir. O ecossistema digital conecta, portanto, o território, dados, data, coisas, biodiversidade, pessoas, informações, criando um tipo de ecologia que não existiria e não seria interativa sem estas ecologias digitalizadas de interações, sem estas arquiteturas digitais que a tornam conectiva e atuada. Obviamente, a ideia de plataforma não pode ser confundida com a ideia de mídia, ou com a concepção instrumental da tecnologia. As plataformas não são mídia, as plataformas não são artefatos, só ecossistema no interior do qual, para podermos interagir e comunicar, é necessário ingressar, isto é, habita-las. E, portanto, se apresenta como um tipo particular de social que, como Van Dyck, Coelho, ou analisam, produz um tipo de social que antes não existia. mais que ser uma expressão de um social que passa a se dotar de uma arquitetura para melhor interagir, uma arquitetura digital, ao contrário, segundo o Van Dyck, essa plataforma produz um tipo de social que antes não existia. Basta pensar as experiências principais de plataforma, desde a propriedade de serviços até o tipo de ambientes ecológicos criados pela plataforma, penso a experiência Ray of Think de Chicago, plataforma deliberativa, isto é, para a tomada de decisões de grandes grupos e para o debate, criada, por exemplo, a experiência alemã de feedback, penso a plataformas culturais, no âmbito da música existem diversas, penso o compartilhamento de serviços, também a plataforma de compartilhamento de dados científicos, de pesquisa científica. Enfim, um terceiro grupo, um terceiro tipo de ecologia da comunicação, podemos chamá-la de ecologia da comunicação datificada. E aqui, obviamente, estamos perante ao novo processo de ecologia criada pelo processo de datificação. O processo de datificação não é a transformação em dados da realidade, apenas, mas é a criação de um outro tipo de entidade chamado data, os big data, que, na maioria, não são dados produzidos por humanos, mas são dados criados por outros data, por outros dados, de maneira automatizada, em grande parte, que recebem informações por sensores, pela internet das coisas, e por um conjunto de outros tipos de fluxos informativos que criam esta unidade de identificação chamada data e que, portanto, produz um nível de realidades que consiga transformar a dimensão física em uma dimensão também informatizada. Então, a dimensão física continua tendo a sua consistência, mas não somente se torna capaz de produzir informações, mas, pelo próprio processo de identificação, pode ser alterada na sua composição. O meio ambiente passa a ser um ecossistema que acontece e evolui por um meio de tecnologia de sensoriamento. O meio ambiente não é algo externo que medimos por meio de sensores, sensores e ambientes torna-se uma coisa só. A programabilidade que inserimos nos ambientes através da presença de sensores, código, inteligência e maquinica passa a fazer parte desta nova ecologia. As tecnologias de sensoriamento são constitutivas do sentido do mundo. A passagem na nova fase da conectividade dos smart, dos social, mobile, analytics, cloud para os dark, o Distributed Ledger, Artificial Intelligence, Extended Reality e Quantum Computing, e também a percepção de uma ideia de datificação como a hibridação do mundo biológico, do mundo físico, material e do mundo informativo digital. O processo de datificação torna possível a combinação desses elementos e, a partir da possibilidade de processamento e da troca da sequência de dados que a datificação torna possível, consiga produzir novos tipos de materialidades, novos tipos de interações. Um exemplo disso concreto é a bioinformática. Os métodos de obtenção da informação sobre a sequência de monómeros e de DNA e RNA têm natureza química e ou bioquímica. Entretanto, para se chegar à sequência do genoma total, em especial dos organismos mais complexos, não se pode prescindir do emprego de computadores e, portanto, de big data e de processamento de dados. Uma sequência, um monómero ou uma molécula em uma cadeia como a cadeia do ácido nucleico, pode permanecer a mesma, pelo processo de identificação pode ser sustituita por outro monómero, pode ser suprimida ou deletada, pode ser duplicada, fazer parte de um trecho que fica invertido, isto é, modificado na sua sequência ou fazer parte de um trecho que é traslocado. A natureza datificada, parafrasando a famosa frase de Walter Benjamin, é distinta da natureza que fala aos olhos. Estamos perante um tipo de natureza que é o resultado de interações complexas de um processo datificado, mas também de interações que esse processo datificado produz e que porta à constituição desse processo datificado. Portanto, a natureza datificada produz um tipo de natureza que é acessível e é também processável através de data, através de software, de algoritmos, de forma de fluxos informativos que nos permitem acessar esta outra dimensão da natureza. E, portanto, a criação de data climáticos, hoje, datas financeiras, datas biométricas, datas sociométricas, datas ecométricas, que nos permitem acessar uma complexidade maior do mundo. Se antes, com a primeira forma de internet ou com a mídia de massa, anteriormente, a gente teve acesso à aldeia global, isto é, a uma concepção, a uma visão unitária e global, complexiva do nosso globo, o processo de edificação, ao contrário, inverte este processo e nos dá acesso a uma infinidade de redes e a uma infinidade de números, multiplicando a dimensão da experiência. Então, por finir, no último, vamos debater um pouco, e talvez no debate a gente possa aprofundar mais, esta passagem da uma ideia do comunicar para o habitar. ou seja, a passagem da uma ideia de comunicação entendida como a disseminação de fluxo informativo, uma comunicação transitiva, disseminativa de diálogo produzida por humano, para uma ideia ecológica da comunicação, que nos obriga a repensar a comunicação a partir de uma ecologia hiperconectada, para utilizar o termo da professora Lúcia Santella, ou atópica, ou, enfim, mas que produz um tipo de, não somente agregações entre entidades diferentes, materiais, mas também um tipo de conectividade que altera os membros desta psicologia pelo processo de identificação. O processo de identificação inaugura a passagem das trocas comunicativas e informacionais entre superfícies para alteração da substância conectadas em dados. Esse tipo de mudança consiste na possibilidade da sustitução e da alteração das sequências informativas que compõem as entidades conectadas, realizando a passagem da essência para a posição. A concepção de uma ecologia ratificada nos obriga a deixar as concessões ontológicas do mundo, ser basada na tradição filosófica ocidental, nas famosas definições das essências do ser, a essência da técnica, a essência da natureza, substituindo-as pela ideia de um habitat emergente marcado por eventos não transitivos. A passagem, portanto, que nos obriga, que nos propõe a datificação é a passagem de uma concepção ontológica do mundo, basada na essência das coisas, para uma concepção cognitiva e datificada das coisas. E, portanto, basada não mais numa percepção ontológica das realidades, nem material, nem metafísica, mas sobre uma concepção de transformações e de processamento e de também contínua atualização da realidade. Como o processo de atualização no âmbito do mundo informático produz continuamente novos data, novas configurações, a nossa condição contemporânea parece ser marcada mais para uma ideia de atualização e não mais para uma forma ontológica do mundo. E, portanto, abrindo para o final, há uma dimensão simpoética, como achava Donarui, da nossa condição, que é basada portanto em um tipo de concepção que nos abre a possibilidade para o avento daquela que James Lovelock, no último livro, nova série, define uma nova biosfera que é exatamente o resultado da combinação dos elementos materiais, dos elementos biológicos e dos elementos de data informatizados que passa a criar um novo tipo de biosfera digital no interior da qual habitará um novo sene que é esta nova entidade que é um híbrido entre fluxos, dados, informações, orgânico, tecnologia, que é a nova condição humana. Como diz Pentland, um mundo construído por meio de dados pode ser bom ou ruim, mas, de qualquer forma, tempos extremamente interessantes estão por vir. Estamos prestes a reinventar o que significa ser uma sociedade humana. na minha perspectiva, a minha proposta é aquela de pensar a datificação na sua dimensão teórica e complexa e repropor uma ideia de comunicação a partir de uma concepção não mais antropocênica, não mais cênica ou qualquer termo se queira denominar, que nos dá a percepção de um tipo de condição perante a qual é possível superar a ideia ocidental antropocênica que reifica o mundo, isto é, que transforma uma floresta em uma reserva de madeira que pensa que o rio seja apenas uma reserva de energia hidroelétrica e que reduz o mundo às águas florestas à matéria-prima. Ao contrário, o processo de datificação pode superar essa ideia mercadológica do mundo e pensar um mundo não mais objeto, não mais matéria-prima, mas um mundo como sequência de dados, portanto, como possibilidade. Obrigado, estou muito aberto para debater, para conversarmos, para podermos dialogar um pouco. Obrigado, professor Máximo. Estou aqui muito pensativo com muitas questões. Gostaria de monopolizar o debate porque eu tenho muitas questões que apareceram agora, sim, apresentação brilhante. Mais uma vez, a gente agradece e parabeniza. E eu vou abrir, então, para que a audiência possa fazer perguntas, a gente incentiva isso para a gente criar um debate aqui junto com o professor Máximo. Então, tem o Rafael Sacramento, ele traz a seguinte questão. O antropoceno demonstrou, ao mesmo tempo, ser uma conquista intelectual e contraditoriamente um destruidor do meio. Usando ainda a tecnologia, ele está realmente se comunicando e ouvindo a natureza? Respondo já? Pode, pode responder. Então, Rafael, deveríamos, primeiro, obrigado, obrigado também, Diogo, pelo comentário, e obrigado também pela pergunta. Obviamente, não vou conseguir responder, vamos dialogando. agora, a minha percepção é que a ideia de tecnologia e a ideia de técnica que o Ocidente produz é uma ideia antropocênica, ou seja, estamos perante uma concepção que pensa que o humano age sobre a natureza a partir da técnica. É esta ideia que preciso questionar. Esta ideia que a ideia ecológica da comunicação questiona. Esta ideia de técnica não é aquela da Estela de Jader Sbel, não é aquela dos Crao, não é aquela dos Yanomami, não é aquela de populações no Ocidentais. Portanto, se nós referimos à comunicação digital, às tecnologias digitais, ainda numa perspectiva tecnocêntrica, se nós referimos ao produto de processamento de dados como ainda uma forma separada do humano, penso ao conceito de inteligência artificial, por exemplo, nós estamos reproduzindo uma ideia instrumental da técnica, uma concepção que é o próprio fundamento da ontologia ocidental que separa o humano do meio ambiente da tecnologia e que reduz, portanto, uma vez separada drasticamente, ontologicamente, essas realidades, reduz a única possibilidade de interações, a atuação do humano sobre a técnica e sobre o meio ambiente e não prevê o contrário. Se eu prevê, eu prevê em termos de, como podemos dizer, de agressão. Ao contrário, a concepção ecológica da comunicação, que a própria professora Lúcia Santella me parece propor na minha leitura, obviamente, e que eu também tento propor, propõe uma ideia de uma ecologia de interações sem ontologia e, sobretudo, ser mais basada sobre a ideia de tecnologia antropocênica que é própria da ideia de técnica que o Ocidente produz, que vai pela tecnia aristotélica e que Heidegger, no seu famoso texto sobre a técnica, tenta problematizar, talvez não conseguindo superar por inteiro, mas problematiza que, levantando a questão que há um problema no pensamento, na filosofia ocidental, a identificar a complexidade da interação entre humano e técnico. Obrigado, Máximo, pela resposta. Vou pedir para o... Aqui, veio mais uma pergunta. O senhor poderia comentar sobre a especulação no blockchain, uma vez que a ecologia evoca a ideia de descentralização que costuma ter uma conotação positiva e até mesmo progressista no digital. Quem faz a pergunta é a Raquel. Olá, Raquel. Obrigado pela pergunta. Bom, essa é uma questão, como posso dizer, bastante, sempre emergente, né? Entre os, como podemos chamar, os que definem o digital como um lugar de emancipação de possibilidade, né? Sobretudo, na época da Web 2.0, e ao contrário que pensa o digital como o lugar da atuação do capital, do controle, do monitoramento, etc. Obviamente, não se trata de, mais uma vez, de pensar uma essência do digital, né? O erro que se faz comunemente é pensar que as redes, a complexidade de interações, né? que se dão pelas redes, que os algoritmos, a Big Data, a Big Five, etc., producam uma essência. Não se trata de analisar essência. Esse é elemento, obviamente, contraditório. Eu sempre digo que as redes são, o problema não tem uma essência. A lógica de rede não é ontológica. As redes são sempre emergentes. Temos continuamente inovações tecnológicas, como o blockchain, como a plataforma, e outras que estão para chegar, o metaverso, o 5G, etc., que vão continuamente reformular, atualizar a complexidade das interações. Mas, sobretudo, a lógica da rede é conectiva. Então, estamos operando um tipo de complexidade conectiva, significa que não estamos operando algo externo, mas que a rede será apresentada como nós a queremos apresentá-las. Nenhum de nós vai conseguir estudar, observar a rede. Cada um de nós vai conseguir mapear, tentar entender elementos limitados da rede. É igual quando se estuda o universo, porque existe uma infinidade de concepções e um grande debate hoje sobre a origem do universo, sobre a conformação do universo, sobre a extensão do universo, sobre a extensão e a composição do nosso sistema solar. Não tem mais consenso sobre quantos planetas compõem o nosso sistema solar. Por quê? Porque perante uma complexidade indelimitável, portanto, não estamos operando um sistema que é, por definição, delimitável e composto por partes interagentes. Estamos operando uma rede. A rede é sempre conectiva. E, portanto, nós passaremos a representá-la como nós desejamos representá-la. A rede não está na nossa frente. Aqui tem toda uma necessidade que a própria identificação torna evidente. Estamos parando de fenômenos, de arquiteturas basicamente invisíveis. Que tem, portanto, uma dimensão que escapa também a nossa dimensão, a nossa ideia de conhecimento. Quando falei da ruptura epistêmica, obviamente, no limite dos 40 minutos, não dá para aprofundar nada, praticamente. Eu fiz mais uma exposição geral. Mas optei para fazer isso com consciência, porque acho que é necessário captar as dimensões dos fenômenos. A outra alternativa era focar num único tema e aprofundar. Talvez, em outra ocasião, possamos fazer isso. E também isso é necessário. Mas, nesse momento, acho necessário, o que me interessava dialogar com vocês sobre essa proposta de repensar uma ideia ecológica da comunicação. E, portanto, continuar na própria proposta da professora Rússia Santella sobre ecologia pluralista da comunicação, toda a ideia que a professora Santella vem propondo de crítica à dimensões estruturais da técnica, à ideia mediaticocentrica da comunicação, à ideia antropocentrica da comunicação. Então, me parece interessante na nossa época para quem está nesta área buscar repensar sobre a blockchain. A blockchain hoje se tornou, do projeto inicial que criou o Bitcoin, se tornou hoje uma complexidade infinita. Existe blockchain e a utilização ou melhorar a criação de ecologia em blockchain só tem aplicações infinitas em diversos âmbitos da medicina à política ou a própria criação do mercado econômico com a possibilidade de criação de moedas autónomas não emitidas por nenhum governo ou por nenhum branco central. A ideia de Satoshi Nakamoto formulou uma possibilidade de reprodução e, obviamente, também para blockchain vale a mesma coisa de qualquer tipo de rede. As aplicações podem também ser utilizadas por uso militares. Existem hoje moedas, criptomoedas produzidas por bancos e que, portanto, vão na direção oposta do projeto inicial de Satoshi Nakamoto. Mas o mundo é conflitivo, não é branco e preto. É um mundo da rede, é um mundo conditivo. Está a nós valorizar mais os aspectos emancipatórios, como você disse, progressistas, digamos assim, que põe mais possibilidade de participação às pessoas da blockchain em detração dos outros que são mais utilização de blockchain para finalidades de vantagem de poucos grupos de pessoas ou de interesses econômicos. O mundo das redes nos revela um mundo hipercompleto e, portanto, indefinível em maneira ontológica. É isso a minha percepção. Obrigado, Máximo. Vamos passar para a próxima pergunta aqui. É o Cadu Souza. Ele pergunta assim, o senhor acredita que a datificação em partes resulta de um desequilíbrio da experiência humana quanto às formas de conhecimento? E aí ele cita três, o conhecimento tácito, implícito e explícito? Um desequilíbrio da experiência humana quanto às formas de conhecimento? Agora, a experiência, não acho que entendi direto, é uma pergunta muito complessa, se talvez possa até formular melhor. Agora, a forma humana de conhecimento, como volto a dizer a professora Lúcia Santella nos ensinou nos diversos livros dela, é sempre o resultado de interações com tecnologia, com arquiteturas tecnológicas, a escrita, a tipografia, a eletricidade, a mídia de massa, o primeiro modelo de redes digitais, o social network, a segunda fase, agora, e a datificação. Portanto, não existe um conhecimento humano. E, digo mais, não existe uma inteligência humana, assim como não existe uma inteligência artificial. as propriedades da inteligência são conectivas, são redes. Portanto, é necessário pensar em ecologias inteligentes. Se tem um acuso, porque um acuso faz um estudo muito interessante sobre o neurobiodegetativo. a dimensão do conhecimento do humano não é ontológica, mais uma vez. Não existe uma forma principal, natural, de inteligência humana e, depois, suas evoluções ou suas involuções. Existem, em cada época, produções, conexões de ecologias que produzem algo, que produzem uma forma de conhecimento e um acesso ao mundo e uma compenetração, também, como estamos vendo, com a identificação, entre elementos, entidades diferentes. Nós estamos, hoje, provavelmente, obviamente, todas as definições são outras, são igualmente legítimas, mas uma das definições da nossa época é que mudamos de ecologia, passamos a habitar Gaia, a biosfera, e, portanto, estamos em uma época na qual a dimensão climática, a dimensão, como podemos chamá-la, ecológica, é um dos grandes horizontes da nossa época, junto ao horizonte pandêmico, como diz o André, que é que habitamos um planeta infectoso e, portanto, a nossa relação com os vírus, com as bactérias, é algo, hoje, fortemente social. Não tem nenhum manual de sociologia, não tem nenhum manual econômico, de ciências econômicas, administrativas, que cita os vírus. E hoje sabemos que são atores sociais fortíssimos, capazes de parar a economia do mundo, capazes de limitar as liberdades individuais, capazes de mudar a forma de governança dos parlamentos, das democracias, do mundo inteiro. todos os governos abdicaram seus poderes decisionales em manos de equipes, de cientistas, de médicos, de estudiosos de vírus, mas também que, por sua vez, tomavam decisões e arrepassavam aos governos baseados em big data, baseados na observação através do monitoramento de dados, de data, do andamento da curva da pandemia. Então, me parece que não há como definir uma, seguramente, uma mudança da ideia de conhecimento, a notificação vai levar uma mudança na propriedade de conhecimento. aqui está toda a desfasagem do nosso sistema educativo, que é ainda exclusivamente tipográfico, que, obviamente, tem as suas qualidades, mas, provavelmente, deve ser ampliado e aberto a outras dimensões que as tecnologias digitais e a datificação nos permitem, nos oferecem. A não-natureza datificada é acessível somente por processamento de dados. E aí, como mostrei brevemente, a bioinformática já faz isso, mas nós não podemos acessar mais apenas uma natureza tipográfica, isto é, a ideia de natureza produzida pelo livro, pela escrita. Ao lado deste tipo de acesso, que continua sendo importante, devemos começar a nos educar e a ensinar que a natureza datificada nos dá acesso a um outro tipo de escada. E aí, portanto, um outro tipo de conhecimento. Perfeito. Vamos trazer, então, mais uma pergunta para a gente já encaminhar para o final e encerrar com a professora Santaella, né? Deixando para o final. Fale sobre o conservadorismo que persegue as chamadas humanidades e ciências sociais. Uma pergunta mais ampla. Bom, obrigado, Lúcia, pelo convite. Bom, do lado, falar desse conservadorismo significa falar também da minha trajetória, da minha experiência. Eu sou formado em sociologia, venho, obviamente, de um tipo de conhecimento humanista, de uma tradição humanista, das ciências sociais. Tenho, com dificuldade, por uma paixão antiga pessoal, tentado conhecer mais, mas entrar muito nas ciências biológicas. Tenho curiosidade, curiosidade, mas como sempre, como um olhar externo. Mas é óbvio que, perante, voltamos à ruptura epistêmica que a pandemia, que a inovação tecnológica, que as mudanças climáticas produzem. O que as ciências humanas têm a dizer sobre isso? O que a sociologia tem a dizer sobre isso? Muito pouco. Por quê? Porque o fundamento das ciências humanas é a concessão antropocêntrica. A sociologia herda por inteiro a tradição antropocêntrica. Quando se pensa o social, pensa como um conjunto de humanos. E, portanto, não inclui no social os vírus, não inclui o clima, não inclui os algoritmos, não inclui os elementos digitais, os sensores, etc. Portanto, hoje, nós temos que superar a perspectiva aposta das ciências humanas. se no âmbito das ciências não humanas, se chamar das ciências duras ou ciências exatas, propriamente ciências exatas, porque não há ciências exatas. Mas, neste âmbito, se não temos, naturalmente, uma contínua transformação, para usar o termo Slicum, uma contínua ruptura de paradigmas, devido ao fato que são parte do conhecimento que estão acostumados a lidar continuamente com a medição de fenômenos e, portanto, com comprovação ou não comprovação. Portanto, tem parâmetros que são facilmente quantificáveis e, portanto, são, como podemos dizer, indicadores, claro, objetivos. Este tipo de ciência produz continuamente ruptura epistémica, produz continuamente ruptura de paradigma e, portanto, há, objetivamente, transformações e inovações constantes no âmbito da física, das ciências biológicas, da química. Ao contrário, ciência da comunicação, sociologia e a própria filosofia, em grande parte, estamos ainda parados a uma concepção, a concepção epistémica cuja origem está na Grécia no quinto século antes de Cristo. A separação entre mundo real e mundo virtual é Plutão. A ideia de técnica como instrumento, como algo que nos separa e que nos permite atuar sobre o mundo é a técnica aristotélica. A ideia de inteligência humana como propriedade... A ideia de democracia. Óbvio que a democracia parlamentar ou presidenciais contemporâneas são diferentes da democracia de Péricles do quinto século antes de Cristo, mas são diferentes em pequenos detalhes. A concepção básica é a mesma. Se entendemos ainda por democracia, eleger um representante a cada quatro anos. em um contexto de gratification, em um contexto de conectividade, de participação, continuar a acreditar que isso é democracia significa enterrar a democracia. agora, a responsabilidade está na incapacidade das ciências sociais e humanas de evoluir, de romper seu paradigma e de inovar. As nossas universidades são extremamente conservadoras. E acho que é uma experiência de cada um de nós, do nosso ambiente, das relações com nossos colegas. é muito raro é muito raro ler ou ter acesso a uma leitura que se propõe como uma ruptura paradigmática. Nós mesmos, obviamente, na crítica, eu estou, em primeiro lugar, me autocriticando. Não estou fazendo um julgamento aos outros, estou fazendo um autojulgamento também. É óbvio que é muito raro, mas os próprios nossos pós-graduados são treinados para reproduzir conhecimento e não para produzir inovação. E aí está o problema que se transforma em ausência de proposta inovadora para resolver os nossos problemas. Isso vale não apenas para o Brasil, isso vale para todos os contextos. A incapacidade hoje, a ruptura paradigmática que a mudança climática, a pandemia, inovação tecnológica, propõe, nos obriga a superar as ciências humanas e a repensar um outro tipo de conhecimento que seja resultado de interações entre diversos campos. Qual seria a disciplina que pensa, por exemplo, a inovação tecnológica digitais? Obviamente, a informática, mas não somente, porque a informática não dá conta de descrever descrever o impacto e a complicidade das transformações que a datificação ou a informatização produz. Então, nós estamos em uma época que é necessário, de fato, repensar a própria universidade, repensar o próprio processo de conhecimento e criar uma transformação que, obviamente, provavelmente, não sei em quanto tempo, mas que antes ou depois chegará, é inevitável, é inevitável. Volto a frisar a estreita relação entre o antropoceno, isto é, o homem como único agente destruidor da natureza, com a teoria da comunicação e com a teoria também de sociedade e produta das chances sociais. A destruição do meio ambiente não tem uma natureza apenas econômica, não é apenas o capital sênior. O próprio Moore disse isso na citação que citei. Há influência do fluxo de capital, mas não pode se reduzir a isso. Há uma origem também filosófica, uma origem conceitual. A ideia ocidental de humano, a ideia ocidental de técnica, a ideia ocidental de natureza, a ideia ocidental de sociedade, são hoje completamente superadas por um outro tipo de complexidade. E, portanto, não conseguimos, penso também a crítica que as ciências sociais produzem sobre a tecnologia, são críticas que não conseguem alcançar o alto. A questão não é como o impacto social da tecnologia digital, o impacto social dos algoritmos, dos big data, o controle, o monitoramento. Claro que esse elemento também existe, mas não está lá o centro da questão, porque esta inovação tecnológica produz uma ruptura epistêmica que nos convida e nos deve levar a pensar uma outra ideia de inteligência, uma outra ideia de ecologia, uma outra ideia de sociedade, uma outra ideia de conhecimento. a universidade deve parir isso. Se não é a universidade, se não são pesquisadores, quem é que vai parir isso? E se não parimos isso, se não criamos essa nova concepção, a sociedade não vai se renovar. e nós vamos continuar vivendo no mesmo mundo do século XVIII, mesmo podendo habitar o mundo do século do terceiro milênio. A diferença entre habitar o mundo do século XIX, século XVIII e o terceiro milênio não é a política. A diferença está no conhecimento. Para habitar o mundo do terceiro milênio, devemos mudar a nossa cabeça e devemos criar uma outra forma de conhecimento capaz de habitar o mundo que já estava habitando. E aqui me parece que obviamente todas as opções são possíveis, mas me permito de fazer um diálogo como podemos dizer irônico com não há onde aterrissar um pouco na linha da percepção do neomaterialismo, Latour, Arman, o próprio Tim Morton que citei. A materialidade, como dizia Heidegger, é uma forma de metafísica. O processo de edificação, do meu ponto de vista, torna impossível qualquer forma de pensar os processos a partir apenas da materialidade. não há onde aterrissar porque estamos em uma esfera flutuante, porque estamos pisando em deta. E que mesmo que continue existendo, obviamente, uma dimensão material, a dimensão material não é a única dimensão da nossa complexidade da nossa vida. maravilha, me sinto presenteado com essa aula aqui nessa tarde. Pena que a professora Santaella está lá na plateia, porque se a gente colocasse ela agora aqui para conversar, a gente poderia ficar mais umas três horas só escutando. Mas teremos com certeza outra oportunidade, inclusive em presença com a professora Lúcia, é sempre uma honra, é um prazer poder aprender com ela e continuar o diálogo que temos tido desde o começo, desde quando eu a conheci, como eu a leio a sua obra, um diálogo para mim muito inspirador e sempre uma referência, uma referência importantíssima. Portanto, com certeza quando fizer outros convites teremos outra oportunidade para dialogarmos mais com a professora Lúcia. Com certeza. Professor Máximo, a gente agradece muito a sua presença, sua participação, acho que assim como eu que me sinto presenteado, toda a audiência também se sente pelos comentários que recebemos aqui no chat, então a gente agradece muito e eu passo a palavra então para as suas considerações finais. Somente agradecer, parabenizar o trabalho do TID, com a liderança da professora Lúcia e também que me parece que é um dos âmbitos onde está se tentando de produzir uma nova ideia de conhecimento. O conhecimento é uma atividade criadora, os gregos diziam que era um dos maiores prazeres que o humano possa ter. Eu acho que nós temos o dever de entregar às novas gerações este prazer, este prazer de um conhecimento que ou é desbravador, ou é uma ruptura, ou é um ato criativo, ou senão é simplesmente um preenchimento de papéis, um elenco de textos, de autores que não agrada a ninguém e que não serve a própria sociedade. Então, o Tinder, com certeza, como todas as atividades da professora Lúcia, são lugares de resistência dentro da academia que caem aos pedaços e não por problemas econômicos, também, obviamente, mas não apenas por isso, por falta de ideia, por falta de um tipo de conhecimento que é disruptivo, que é criativo, que se alimenta da inovação, se alimenta da transgressão, o prazer do transgredir intelectualmente, obviamente, com critério, obviamente, com rigor, mas o prazer de criar novas perspectivas, novas visões. Isso é a tarefa principal do pesquisador, que é por isso que a sociedade deve continuar a financiar a pesquisa e a financiar esse tipo de conhecimento, porque é esse tipo de conhecimento que nos permite de habitar novos mundos, que nos permitirá de habitar o terceiro milenço. A alternativa é a extinção, provavelmente. A alternativa é continuar a habitar o mundo passado que não existe mais, continuar a considerar a floresta, os rios, matérias-primas e, portanto, se condenar à extinção de boa parte da espécie. É uma ótima mensagem para os nossos alunos e alunas para encerrar esse debate. Então, em nome do TID, eu agradeço mais uma vez o professor Máximo pela brilhante aula magna e também agradeço toda a audiência, principalmente os docentes e discentes do TID que acompanharam essa tarde com a gente. Então, é isso, gente. Até a próxima. Até mais. Boa tarde. Obrigado. Tchau.